A gente conversa agora com a meteorologista e pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, Ana Ávila. Vamos falar aí, né, desses temporais, né, que estão desabando sobre Campinas, sobre a região. Muito bom dia, Ana Ávila. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem, Ana. E aí, Ana, o que está acontecendo com o tempo, hein? Pois é, o verão, ele tem dessas coisas, né? Essas chuvas, elas vêm de forma muito rápida e bastante localizada, com impacto nas regiões urbanas, principalmente em função da intensidade das chuvas. Nós tivemos volumes muito concentrados, intensos, ou seja, uma grande quantidade de chuva no curto espaço de tempo. E a cidade, ela é pavimentada, tem muitas áreas pavimentadas que não permitem a infiltração rápida dessa água. E essa água acaba estuando rapidamente para as áreas mais baixas. Então, o impacto é realmente muito grande. Nós tivemos ontem uma grande variabilidade aí dos volumes de chuva, chegando aí a valores médios aí em torno de 30, 40 milímetros. E esse impacto realmente é desastroso para as áreas urbanas. Ana Ávila, bom dia. André Berenguel aqui. Prazer mais uma vez em falar com você aqui na CBN Campinas. Enquanto você falava, os nossos ouvintes, internautas que nos acompanham, podiam ver imagens da Avenida Princesa do Oeste totalmente tomada pelas águas. Mas, como você disse, são chuvas pontuais. E ontem, mais precisamente, essa região sul, mais da cidade, foi bastante afetada. Inclusive a Vila Lemos, o Guarani, essa região, toda a água descendo e transbordando o córrego lá na Avenida Princesa do Oeste. A tendência é que continue. Agora a gente estaria entrando no normal para o verão, que são essas pancadas mesmo de chuva. e a gente que se acostume com esse calorão e a chuva no começo da noite. É, nós temos aí uma expectativa até o fim da semana de chuvas. E poderemos, sim, ter chuvas intensas. São altas ascentes, raiadas. Tem anos de chuva. As chuvas pontuais ainda hoje podem ocorrer. Mas vale lembrar que esse tipo de situação, essas chuvas, elas só são previstas com curto espaço de tempo. Se agora a gente olhar os modelos tradicionais, eles vão dar a possibilidade aí entre 5 e 10 milímetros de chuva. Eles não têm uma resposta com um tempo maior de antecedência para essas chuvas muito pontuais. Então a gente precisa acompanhar com radares e satélites e dar avisos a poucos minutos antes. Mas, então, temos a possibilidade de que ocorra novamente por conta de calor e umidade. Então não é necessariamente que deve ocorrer, mas não é descartada a possibilidade. Agora, as chances são altas a partir da quinta-feira, sobretudo na sexta, sábado e no domingo. Porque nós estamos com um corredor de umidade favorecendo as chuvas e uma frente fria que deve chegar do sul do país. Então são altas as chances que tenhamos chuvas volumosas aí entre a sexta e o domingo. Vale o alerta e o cuidado, a atenção que as pessoas devem ter. Ana Ávila, aqui é Marcos Zelfino. Abrindo um pouco para a região, nós temos uma grande audiência na região. Essa situação também é igual para, por exemplo, quem está em Piracicaba agora, em Limeira. O que você pode falar abrindo essa previsão? Sim, Marcos. Nós temos, sim, as condições para a mesma região. Ou seja, nós estamos aqui numa região tropical e toda essa região poderia generalizar. Entre Piracicaba, Campinas, Jundiaí, nós temos essas condições que devem, na verdade, essa previsão não muda muito. Eu não teria como precisar uma região ou outra com um destaque. Na verdade, toda essa região está sob essas mesmas condições dessas chuvas que poderão vir volumosas aí no fim da semana. E até lá, essas chuvas pontuais e altas temperaturas entre hoje e amanhã. Depois, no fim da semana, uma mudança. Nós teremos aí um declínio bastante importante. Bastante importante porque nós estamos aí com 34, 33 ou até 35 graus em alguns pontos. E a gente vai ter uma chuva aí para, perdão, uma temperatura em torno de 28, 27 graus no fim da semana. Ana, agora há pouco você falou sobre essa questão da chuva. A gente pega a região central aqui de Campinas. Também teve uma enxurrada forte aqui na própria Barão de Jaguara, totalmente impermeabilizada. E que passa um córrego praticamente embaixo da Barão de Jaguara. O Cepagre, Unicamp, ele consegue medir de uma forma geral Campinas? Ele fica centralizado mais no campus em Barão Geraldo? Como que é esse trabalho por parte do Cepagre? Nós temos, por exemplo, o Cepagre tem uma estação meteorológica que fica aqui em Barão de Jaguara, dentro da Unicamp, inclusive. Hoje nós vamos verificar porque, por alguma razão, registrou um volume bastante baixo de chuvas. Então, é possível, inclusive, que rapidamente possa ter ocorrido alguma interferência e a gente não conseguiu registrar. Então, nós usamos esses dados de outras fontes. Por exemplo, tem o CEMADEM, tem o Instituto Agronômico de Campinas. Todos esses dados a gente consulta para verificar. Por quê? A chuva, diferentemente da temperatura, ela tem uma alta variabilidade. Você pode sair, por exemplo, de Barão Geraldo com uma chuva de 5 milímetros e chegar ao centro da cidade com uma chuva de 50 milímetros. É muito fácil que ocorram essas situações agora no verão. Então, quanto mais pontos nós tivermos, melhor. Outra forma é por meio de radares meteorológicos, que também a gente acaba acompanhando até mesmo para verificar o deslocamento rápido desses sistemas. Inclusive, houve granizo. A região aqui, alguns bairros aqui de Campinas tiveram registro de granizo, inclusive, granizo até significativo, intenso. Então, são situações que a gente acompanha por meio de radares e de mais pontos de medição e também os satélites. Ana Ávila, Delfino, o CEPAGRE da Unicamp, ele faz alerta, principalmente para o pessoal da agricultura? Como é que funciona? É, nós temos um sistema que a gente tem a previsão que é atualizada diariamente. A gente atende também muitos usuários que entram em contato, mas a gente atualiza o site, ele é bastante completo, ele tem um foco aqui para a região metropolitana de Campinas, mas também dá uma ideia geral do estado de São Paulo. Então, a gente procura sempre fazer esses avisos na medida do possível, porque a gente não tem um sistema dessa previsão a curto prazo, que seria essa previsão imediata, até por conta de limitação mesmo de pessoas que a gente precisa ficar sempre verificando. Mas nós, por exemplo, esses alertas, a gente costuma colocar sempre com relação à agricultura, com relação à defesa civil, e a gente tem essa atuação bastante atuante aqui na região metropolitana, sobretudo. Ana Ávila, agora falando um pouco da média da chuva, a gente viu o ano passado, estou até aqui no site do CEPAGRE, se a gente pegar aquela linha vermelha de 2021, com a média histórica de 1990 até 2021, a gente observa aqui que em dois meses, talvez aqui, há três meses só que choveu mais do que a média, o restante foi tudo abaixo. Para o mês de janeiro, eu estou olhando aqui, por enquanto ainda está abaixo, será que é possível chegar a essa média? Como está essa situação agora no mês? É, nós estamos com 70% do volume de chuvas agora, ainda, então, é possível que a gente consiga chegar a esse volume de chuvas com essa previsão para o fim da semana, que ainda fecharia o mês de janeiro. Mas, de forma geral, se nós conseguirmos, vai ser bem próximo ali, a menos que a gente tenha algumas chuvas realmente muito intensas, porque realmente no verão a gente pode ter volumes expressivos de chuva em curto espaço de tempo, mas espera-se que a gente pelo menos atinja a média, porque, por exemplo, em dezembro já nós ficamos com volume abaixo da média. E é importante, apesar de que essas chuvas muito intensas e rápidas terem um impacto negativo nas regiões urbanas, as chuvas no verão, elas são muito bem-vindas para repor os mananciais, por conta, depois desse ano, que a gente tem outono, inverno, que é um período realmente de pouco volume de chuvas, e nós já estamos numa situação que vem, digamos assim, ocorrendo, sobretudo nesses últimos dois anos, que é um volume baixo de chuvas, e isso preocupa com relação ao abastecimento hídrico. Eu estou olhando aqui no site do CEPAGRE, a gente teve em 2021, em janeiro, 178 milímetros, e a média histórica é praticamente 270, 269,9, 270 milímetros de chuva, janeiro do ano passado ficou abaixo da média, até hoje, acredito nessa medição aqui, 187, a gente já tem um pouco mais do que foi registrado de chuva no ano passado, e o interessante é que no ano passado, no mês de fevereiro, foi superior à média histórica. Então, vamos torcer aí, né, para que cheguemos à média em janeiro, e quem sabe também em fevereiro, que ainda continua esse período de verão, a gente possa manter um alto nível de precipitação, para, como você bem disse, melhorar essa questão hídrica. Pois é, André, infelizmente, o que os modelos a mais longo prazo vem indicando, é que nós teremos aí um fevereiro com pouco volume de chuvas, ou seja, espera-se que fevereiro, dentro da previsão climática, fique abaixo da média. Mas, vale lembrar que esses modelos a mais longo prazo, eles não têm uma resposta tão assertiva aqui para a nossa região, diferentemente desses modelos de tempo, que dão a previsão a mais curto prazo, né. Então, espera-se que o fevereiro fique abaixo da média, dentro do que os modelos estão apontando, e estamos na torcida que isso não ocorra, porque a gente precisa realmente de mais chuva. Conversamos com Ana Ávila, meteorologista e pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp. Importantes informações, Ana, muito obrigado pela sua participação no CVN Campinas, um bom dia. Um bom dia para vocês aí, André e Marcos Delfino. Obrigada. Muito obrigado. 10h26.